Olá, prepositions on, at, by, with, about. Se você procurar no dicionário o que significa on, você vai ter 18 entradas, 18 usos diferentes de on. Por exemplo, aqui, on holiday ou on vacation, usamos on para descrever uma atividade. Aqui, on television, para dizermos por meio de, pela televisão, pelo rádio, pelo telefone. Então, você não vai querer memorizar 18 usos, né? Fica uma tarefa difícil para o cérebro. Então, eu recomendo que você grave a frase inteira. On holiday, de férias, você não precisa saber que on está sendo usado aqui para descrever uma atividade. Por exemplo, on business, a negócios, ok? Tão grave, de férias, on holiday, o americano diria on vacation. On television, on television, on the radio, on the phone, on fire, on time. Vejam aqui algumas frases. Jane isn't at work this week. She's on holiday. Ela está de férias. Nós assistimos ao noticiário na televisão. Vejam que se você disser on the television, seria sobre o televisor. We listened to the news. Escutamos o noticiário no rádio, on the radio. É interessante que você fala on television, mas não on radio, né? I spoke to Carol on the phone last night. Falei com Carol pelo telefone, on the phone, last night. A casa está pegando fogo. The house is on fire. Call the fire brigade. Was the train late? O trem estava atrasado? No, it was on time. Estava no horário. Então, usamos com idade, velocidade, graus. Lissa got married at 21. Lissa se casou aos 21 anos. At the age of 21. Com a idade de 21. The car was traveling at 50 kilometers an hour when the accident happened. Vejam que aqui essa grafia é britânica, né? O americano grafaria T-E-R-S. A cinquenta quilômetros por hora. At 50 kilometers an hour. A água ferve a 100 graus Celsius. Water biles at 100 degrees Celsius. Vejam. By car, by bus, by plane, ou by air, de avião. By plane, by air, by bike. Então, usamos by com meios de transportes. Do you like traveling by train? Você gosta de viajar de trem? Jane usually goes to work by bike. Jane geralmente vai ao trabalho de bicicleta. Mas, dizemos, a pé, on foot. She goes to work on foot. She walks a pé. Um livro por, escrito por, um quadro de, um livro de, um quadro de, uma música de. Então, by indica a autoria de um trabalho. E, como eu disse anteriormente, é mais fácil gravar a frase inteira, né? Não precisa, você não precisa saber que by indica a autoria. Have you read any books by Charles Dickens? Você leu algum livro de Charles Dickens? Who is that painting by? De quem é aquele quadro? Picasso? E usamos by depois da voz passiva. Eu fui mordido por, um cão. I was bitten by a dog. De ônibus, by bus, a pé, on foot. E um livro de. Vejam aqui na letra de, com e sem. With, without. Aqui você fala, we, we. Põe a língua entre os dentes e recolhe. With. E aqui a mesma coisa. Without. Without. Língua para fora, recolhendo num D. Without. Você encontra também esse som soprado aqui, o TH. Veja. With. Então, você fala, we. Põe a língua entre os dentes e sopra. With. E aqui também, without. Mas não é um F. Cuidado. Did you stay at a hotel or with friends? Você ficou em um hotel ou com amigos? Wait for me. Espere por mim. Please, don't go without me. Não vá sem mim. Do you like your coffee with or without milk? Com ou sem leite? I cut the paper with a pair of scissors. Cortei o papel com um par de tesouras. Claro, dizemos com uma tesoura. Um homem com barba. A man with a beard. Uma mulher com óculos. A woman with glasses. Do you know that man with a beard? Você conhece aquele homem de barba? Aqui é um uso diferente, né? Eu digo com a barba. Você conhece aquele homem com a barba? Então grave aqui, né? With a beard. De barba. Eu gostaria de ter uma casa com um grande jardim. Conversar sobre, falar sobre, pensar, ouvir, saber sobre. Algumas pessoas falam sobre seu trabalho o tempo todo. Talk about, falar sobre, conversar sobre. I don't know much about cars. Não sei muito sobre carros. A book about, a question about, a program about. Did you see the program about computers on TV last night? Você viu o programa sobre computadores na TV ontem à noite. Ok? Thank you.